Olá sejam todos muito bem vindos ao canal artesanato mágico o meu nome é Sandra e o trabalho de hoje eu trago este potinho que eu reciclei é um potinho de plástico que eu decorei com papel de jornal vamos então aprender a fazer este potinho eu vou começar então por fazer aqui o nosso canudo de papel eu já tenho aqui então a nossa tira eu vou posicionar o nosso palito de churrasco assim nesta posição e vou então começar aqui a enrolar o papel assim desta forma e aqui no meu canal eu já tenho um vídeo onde eu estou a ensinar com maior detalhe como é que se faz os canudos de papel eu vou deixar aqui no nos cards e também na descrição deste vídeo o link do vídeo onde eu estou a ensinar a fazer os canudos de papel portanto eu cheguei então aqui ao final e eu vou colocar então aqui um pouco da cola branca e vou então terminar aqui de enrolar tiram então o palitinho de churrasco e fica então assim o nosso o nosso canudo de papel vocês vão fazer então aqui vários vários canudos aqui para o vosso trabalho eu vou começar então por fazer aqui a base do nosso da nossa caixinha eu vou tenho aqui o canudo eu vou dividir mais ou menos aqui o canudo a meio e não precisa de ser uma medida exata mais ou menos a meio tá bom e assim pronto vou colocar aqui então a cola quente vocês podem também utilizar a cola a cola branca não é obrigatório que seja a cola quente eu só vou utilizar aqui no vídeo para ser mais rápido e vou então colocar o outro canudo assim nesta posição para fazer então aqui uma cruz eu vou colocar aqui novamente então aqui a cola e vou colar assim por cima nesta posição e com outro canudo e com outro canudo eu vou colocar assim então por cima vai formar aqui assim o gênero de uma estrela vocês vão então pegar agora aqui no outro canudo vão dividi-lo ao meio sim dividir ao meio e agora vamos então começar a trabalhar a nossa base portanto vocês já colocaram aqui o canudo vocês vão cruzar as pontas e este eu vou passar por baixo e o outro passa por cima e o outro passa por cima fica assim por cima estão a ver e eu agora vou cruzar novamente e sim e o que passou por baixo vai passar por cima e o que passou por cima vai passar por baixo e novamente eu vou cruzar e o que passou por cima vai passar por baixo e o que passou por baixo vai passar por cima e eu vou novamente cruzar e fazer exatamente a mesma forma o que passou por baixo passa por cima e o que passou por cima passa por baixo e aí e aí e aí e aí e aí eu chego aqui como já tenho aqui os meus canudos curtos eu vou então a aumenta-los eu vou então encaixar este canudo aqui neste sim e aí e neste eu vou fazer exatamente da mesma forma e aí e vou então continuar aqui o meu trabalho cruza novamente e aí e vamos continuando então assim em toda a volta aqui do nosso da nossa base e aí então eu já tenho aqui a nossa a nossa base feita mais ou menos deste tamanho eu vou utilizar esta caixa para o nosso trabalho que é uma caixa de café portanto eu lavei a caixa e o pote e o que eu agora vou fazer é colocar então aqui um pouco de cola quente para colarmos então aqui a nossa caixa e facilitar então o nosso trabalho e aí então eu agora vou continuar aqui o trabalho eu vou cruzar e à medida que vou cruzando eu vou levantando então aqui os nossos canudos assim e volto novamente a cruzar e vou levantando então o canudo seguinte pronto vão ver está a ficar assim eu agora vou então deitar aqui a caixa para vocês então continuarem a ver aqui o trabalhado o processo sempre a cruzar e sempre a passar um por baixo e outro por cima o processo é sempre igual vocês vão ajeitando aqui os canudinhos vocês cruzam e voltam então a passar e este trabalho é uma parceria com a minha amiga de lá do Brasil a Andrea do canal Arteira artesanatos e reciclagem ela também fez um trabalho muito bonito e eu convido todos a irem lá visitar também o canal da Andrea e assistirem ao lindo trabalho que ela também fez em parceria aqui com o canal artesanato mágico vocês vão então trabalhando aqui em toda a volta até chegarem aqui ao topo aqui do nosso pote eu cheguei então aqui ao topo aqui da nossa caixinha eu não vou continuar a descer eu vou já então arrematar aqui as pontas portanto esta vai ficar aqui por baixo deste canudo eu vou colar então aqui com a cola quente e esta vai ficar então aqui assim por cima para ficar então escondida eu vou tirar então aqui a nossa tampinha então para arrematar aqui as nossas pontas eu vou pegar então aqui neste canudo eu vou passá-lo então assim aqui por baixo assim o próximo por baixo assim o seguinte também por baixo assim portanto este para terminar passou então por baixo deste e ficou então assim agora vou cortar então aqui as pontas podem colocar aqui assim a cola para reforçar e ficar bem colado então para a ponta não fugir e vão fazendo então isto em toda a volta o nosso potinho ficou então assim o que eu agora vou fazer aqui é então aqui a tampa eu vou pegar então aqui novamente aqui nos canudinhos de papel vou dividir então aqui um canudo mais ou menos a meio mais ou menos aqui e agora eu vou fazer como eu fiz na base eu vou fazer aqui então aqui uma estrela uma estrela vou então assim dividir aqui o canudo ao meio e vou fazer como eu fiz há pouco na base eu vou então colocar assim nesta posição aqui o canudinho vou cruzar e vou então tecer aqui a nossa tampinha portanto o processo será igual portanto sempre a cruzar aqui os canudos o que ficou por cima fica por baixo e o que ficou por baixo fica por cima e o que ficou por baixo fica por cima então eu já tenho aqui a base da tampa feita se vocês colocarem aqui assim a tampa eu já tenho então o tamanho aqui da base da tampa então eu agora vou colar aqui a tampa à base agora eu vou então continuar aqui a descer aqui a nossa tampa mas agora vou subir então os canudos como eu fiz para a base aqui do nosso potinho o processo será igual portanto vocês vão cruzando aqui os canudos e vão subindo aqui para as paredes aqui da tampa então eu já cheguei aqui ao topo aqui da nossa tampinha eu agora vou então rematar aqui estas pontas portanto esta ponta ficou por fora eu vou colocá-la aqui por dentro vou colar aqui com a cola pequenta bonita esta ponta então como ela ficou por fora esta ponta então como ela ficou por fora eu vou então aqui arrematá-la assim para dentro do do canudo seguinte E vou colá-la aqui com a cola quente Agora para arrematarmos aqui então os canudinhos Eu vou fazer exatamente como eu fiz na base Portanto este canudo vai passar aqui por detrás deste E vem assim para fora Este é a mesma coisa Assim Então agora estas pontas que estão viradas para fora eu vou então virá-las para dentro Eu vou pegar aqui nesta ponta por exemplo E vou então passar para dentro aqui por baixo deste canudinho aqui Eu vou deslizar aqui a tesoura para levantar um pouco o canudo E vou passá-lo então assim aqui por baixo Vou cortar aqui a ponta E ele já está então escondido Eu vou fazer o mesmo com esta ponta E assim sucessivamente até vocês darem a volta Ficou então assim a nossa tampa Como podem ver ela encaixa muito bem aqui no nosso pote Aqui para a decoração aqui do nosso potinho Eu vou utilizar este pequeno canudo de papel Portanto eu dividi um canudo inteiro ao meio e cortei E o que eu vou fazer eu vou dobrar então aqui o canudo aqui ao meio Vou colar aqui as extremidades Aqui com a cola quente E agora que tenho as extremidades então coladas O que eu vou fazer é dobrar assim uma pequena dobra assim para a frente Assim E agora a mesma dobra para trás Ficar assim Agora vou fazer novamente para a frente Vou virar e vir para a frente Vocês vão apertando muito bem E agora novamente para trás Vai ficar assim Agora vocês abrem E vai ficar então com este feitiço assim Eu já tenho então aqui quatro efeitos feitos E agora vou pegar então aqui no canudinho de papel Aqui no nosso palito de churrasco E vou então aqui enrolar Vou fazer assim desta forma Vou aqui colar a ponta com um bocadinho de cola quente Para ser mais rápido E fazem então assim uma rodinha Vamos começar aqui por decorar o nosso potinho Vou utilizar estes dois efeitos que são os maiores que eu fiz E vou então colar aqui na caixinha Eu vou pôr então aqui um pouco de cola aqui na ponta E vou colar então aqui assim Mais ou menos nesta posição E agora aqui também no fundo Vou fazer igual para este lado também Com esta rodinha Eu agora vou colar então assim aqui no meio Agora com esta rodinha mais pequena Eu vou colar por baixo da outra E vou colar então estes efeitos aqui também assim de lado Aqui para a tampinha Aqui para a tampinha eu vou utilizar exatamente a mesma decoração que usei aqui para a nossa caixa Eu fiz então esta rodinha que eu vou colar então aqui no centro da tampa E vou então colar estes efeitos aqui assim também aqui na caixa Aqui na tampa Ficou então assim a nossa tampinha, a nossa caixinha Agora para imprimibilizarmos então aqui a nossa peça Eu vou-lhe passar aqui o primer que eu fiz O primer caseiro Aqui no meu canal eu tenho aqui a receita do primer caseiro Eu vou deixar na descrição deste vídeo a receita do primer caseiro Para vocês então conferirem a receita e também fazerem o vosso primer caseiro Portanto eu vou passar aqui o primer então em toda a peça Para protegermos então aqui a nossa peça Vou passar aqui no potinho e também na tampa Como eu já disse em outra ocasião aqui do vídeo Este vídeo é um vídeo em parceria com a minha amiga Andria Do canal Arteira Artesanato e a Reciclagem Ela também fez um trabalho excepcional Que eu convido todos a irem lá visitar Também o vídeo da Andria O trabalho da Andria Convido-vos também a inscreverem-se no canal da Andria E acompanharem todos os trabalhos que ela tem feito E que ela vai fazendo no canal Eu agora vou então deixar secar aqui o nosso primer E depois vamos então aplicar a tinta O nosso primer já secou Como podem ver Esta é a tampa Eu agora vou então aplicar aqui a tinta de café que eu fiz Portanto aqui no meu canal eu já tenho um vídeo Onde eu estou a explicar como é que eu fiz esta tinta Eu fiz a tinta um pouco mais diluída Porque o meu objetivo será só mesmo manchar a peça No entanto se vocês quiserem mesmo a cor castanha Que a peça fique mesmo castanha É só fazerem a tinta um pouco mais grossa Como podem ver é uma tinta que adere muito bem aqui ao papel Deixa um efeito de manchado muito bonito Um aspecto envelhecido muito bom Eu pessoalmente gostei do resultado Vocês vão aplicando então assim a tinta em toda a peça E também na tampa Vamos então deixar secar aqui o nosso potinho E depois vamos ver como é que fica o resultado final O nosso potinho ficou então assim Com esta cor Agora aqui com a nossa tinta dourada O que eu vou fazer é pintar aqui estes nossos arabescos Para de sobre saírem aqui no castanho Nós vamos então deixar secar aqui a tinta dourada Agora com a tinta de café Eu vou então passar aqui só assim ao leve por cima Para envelhecermos então aqui o nosso dourado Então aqui o nosso potinho já secou Estão a ver? Ficou assim com um aspecto bastante envelhecido Depois aqui com esta decoração Ficou muito muito bonito Agora aqui para acabamento aqui da peça Eu vou-lhe aplicar este verniz spray Este verniz vai servir para imprimibilizarmos então a peça Proteger aqui a tinta E proteger então aqui o nosso potinho O nosso potinho já está então pronto Como podem ver ficou muito bonito Ficou uma peça muito bonita Aqui por dentro Vocês podem utilizar este potinho para guardar o que vocês quiserem Inclusive podem guardar também café Eu espero que realmente vocês tenham gostado de aprender a fazer este potinho Se vocês gostaram deixem já o vosso like Se vocês estão a chegar agora pela primeira vez aqui ao canal Inscrevam-se no canal Ativem o sininho para não perderem novos trabalhos Que eu vou colocando aqui no canal Eu hoje vou então ficando por aqui Vemos-nos então no próximo vídeo